Vamos mandar o artigo 19 de Bauru, um dos... Movimento da Copa, quem assiste, essa porra! Muito prazer pra quem não conhece a gente. Prazer! É ótimo! Cadê o jornal? Não sei nada! Vamos aí, então. Não dê saída pra saber se vocês passaram. Aê, pra você aí, meu velho, de Japão aí, ó! Liberta aí, ó! Vai, pode ser. Durante aí, ó! 2 Unidas, 2 unidas! Irmãe, ó! Vamos lá, vem, ó... Que tá bom! Eu quero acertar O que é o meu querido que eu te toca a gente cara Bateia contra o tempo Eu quero te voltar, que eu te duro, eu te amo de fora Um espaço, um ideal Uma resposta, outra história Eu quero te dizer o que eu quero me representar A CIDADE NO BRASIL Primeiro número de expressão!